No último episódio da série Porto Alegre 100 Anos de Música, aquela música que não tem nome. Uma música feita no Rio Grande do Sul e que não é rock, não é pop e não é galderismo, mas é tudo isso ao mesmo tempo. A imagem de um país tropical fala pouco de nós aqui no Sul. Então eu acho inevitável que a gente tenha um desejo de falar da gente de uma maneira não estereotipada, falar da gente com as nossas particularidades. A melhor tradição que a gente tem é a da multiplicidade de coisas, num darel de música diferente que pipoca na cidade. Eu me sentia um peixe fora d'água dentro do meu estado do Rio Grande do Sul. Se eu não tinha identidade com o campo, o que eu ia fazer? O que eu ia cantar? E aí começam a se criar músicas que têm o pé nos dois campos, têm o pé na cidade e o pé no campo. Histórias do Sul, nesta sexta, 10 da noite. Legenda Adriana Zanotto